E aí, comédia, quem vive de passado é museu, agora você só tem um caminho, um C pra caminhar e um V pra vitória, é assim que a gente faz a história. Abra os ouvidos e aprenda com quem vai. Sente o balanço. E dá sexo. Esse é o Lucas Pagosu, trem louco da Q&A. E aí, comédia, colegas. O Bebotei. E aí, comédia. E aí, comédia. E aí, comédia, colegas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.